Como me deixei enganar dessa forma? Shang Tsung se envolver em tamanha perversão consentida pelo General Shao. Eles não são quem eu pensei que fossem. Apesar dos meus esforços, nem o homem, nem o Quan Chi são quem deveriam ser. Eles não são sua responsabilidade, são exoterranos. Mas fui eu que projetei o destino deles, junto com o de todos os outros seres, na alvorada da história. Você criou os reinos? Ah, você está delirando o semideus? Eu já não passo de um semideus, mas eras atrás eu fui mais poderoso que todos os deuses ancestrais. Eu era um titã, o guardião do tempo. Este é Geras. Vossa majestade. Vossas altezas. Geras é o guardião da ampulheta. Um objeto celestial para além dos reinos. É a ampulheta que regula o tempo e o destino. Quando eu empunhava seu poder, cabia a mim criar toda a existência. Foi o que fiz quando reiniciei a história. Reiniciou? Esta linha do tempo foi precedida por bilhões de outras. Embora seja a primeira criada por Liu Kang, as outras foram criadas pela predecessora dele. Crônica. Crônica era o ensecado com a equalização do bem e do mal. Quando uma linha do tempo se afastava demais da outra língua, ela cessava o fluxo e reiniciava a história. Manipulava as vidas e eventos para tentar alcançar o equilíbrio áureo novamente. Em linhas do tempo anteriores, Crônica deu a Shang Tsung e Quan Chi domínio sobre vis-magias. Shao não era general, mas um governante tirânico, sedento por conquista. Você, Sindel, era sua esposa implacável, capaz de tudo para preservar seu privilégio. Quando tomei a ampulheta de Crônica, eu jurei que faria melhor. E nesta linha do tempo, os feiticeiros não ganhariam poderes sombrios. Shao seria seu fiel seguidor, e você governaria a Exoterra com firmeza e justiça. Mas alguém interferiu na criação de Liu Kang. Shao, Shang Tsung e Quan Chi foram manipulados por uma entidade desconhecida para se tornarem vilões como eram nas antigas linhas do tempo. Por onde começo? Devo me ajoelhar ao meu Criador? Espera ser venerado? Não, Vossa Majestade. Meu papel anterior me foi imposto pelas circunstâncias. Eu não sou o Divino. Você tinha poder sobre toda a criação, mas desistiu dele. Porque isso enlouqueceu Crônica. Eu sabia que não me sairia melhor se ficasse com ele. Você, como ousa conspirar contra a Exoterra? Nada contra a Exoterra, mas contra seu governo inébito. Tua obediência a ele nos transforma em vassalos. Então aprova esses horrores inenarráveis? Mente para mim sobre as ameaças. Graças a você, há sangue do plano terreno em minhas mãos. Sangue esse, derramado sem causa ou provocação. Não se mova. Imperatriz, todos para trás. O que é que é? O amuleto de Shinnok. Uma arma de poder aterrorizante. Não deveria existir, pois seu dono perdeu o poder, como Liu Kang quis. Mais uma prova de interferência externa. Chega de baboseiras. Ajoelhem-se. A Exoterra terá um novo imperador. Largue o amuleto. Este terror não é controlável. Acha que eu iria batalhar sem treinar com minhas armas? E sou mais que preparado. Então o General Shao lançou-se à sorte com inimigos da Exoterra contra mim. Mas que tolice se aliar a demônios sangue-sugas. Você não supera as monstruosidades do Shang Tsung. Tania e suas filhas, elas não morreram, mas estão presas no amuleto. Ainda dá pra salvá-las. Ainda dá pra salvá-las. Em nada me surpreende você participar da traição de Shao. Saiba que isso lhe custará a vida. Ele salvou minha vida várias vezes. Sacrificá-la a serviço dele seria uma honra. Sua rebelião está condenada. Sua traição é a que mais me dói. Eu o via como um filho. Eu a superei, Imperatriz. Shang Tsung me mostrou que só estou usando uma fração do meu poder. Pra explorá-lo, eu não posso ficar preso aos seus limites. Você está morto pra mim. Seu reino acabou, Sindel! Eu me lembro do garoto frágil e doente que você era. Como seu pai lutou pra vencer suas enfermidades. Agora você o retribui cuspindo em seus ideais. Sua revolta destrói tudo que ele mais valorizava. Está dispensado, general. O amuleto, Vossa Majestade. Odeio interromper, mas temos que agir pra salvar o plano terreno. Esse é o comando do meu Criador? Não, Majestade. É um pedido de um amigo.